Música Talvez você ache que conhece a religião romana anterior ao cristianismo. Você já deve ter ouvido a explicação simplificada de que os romanos copiaram dos gregos e deram nomes latinos aos deuses e heróis gregos. Mas não é bem assim. Existem características particulares na religiosidade romana e quanto ao resto que é comum, não foi copiado, foi absorvido e sintetizado. Para entender o que é um romano, você precisa assistir a playlist sobre Roma aqui do canal e entender a incrível miscigenação étnica que formou Roma e que resulta na expressão religiosa diversificada que vamos discorrer a seguir. Lembramos que por mito neste episódio e nos outros aqui do canal, não queremos designar o que era falso ou verdadeiro, e sim a expressão simbólica e artística do entendimento de mundo por parte de uma cultura. Bem-vindo ao canal Observatório 7 e a uma série que apresenta o mundo durante o século de Cristo. Os primeiros 100 anos da era atual, onde tudo é pensado de forma interdisciplinar entre sete saberes aqui do canal, sendo eles a História, Antropologia, Arqueologia, Filosofia, Ciência e Arte, num diálogo com a Teologia Cristã. Confira nossa bibliografia em playlist abaixo do título, se inscreva e acione o sino de notificações para receber atualizações semanais. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, utilizando imagens buscadas de forma aleatória, fora de seu contexto, exceto quando descritas por legenda. Se gostar, deixe aquela curtida e confira as demais séries aqui do canal. Jesus nasceu na época do auge do Império Romano, sob o imperador Augusto tinha como conselheiro Caio Mecenas, cujo nome se tornaria o adjetivo para os patrocinadores dos artistas. Mecenas reuniu ao seu redor artistas, filósofos, e foi o patrono dos dois maiores escritores de Roma, Horácio e Virgílio. Sob influência de Mecenas, César Augusto conheceu Virgílio quando voltava de sua vitória sobre Marco Antônio. E deste contato, no intuito de criar uma obra que popularizasse os Césares, Virgílio compôs a maior propaganda política literária de Roma, um épico sobre a origem dos romanos nos deuses Marte e Vênus, através de Enéas, um nobre troiano que teria sobrevivido à queda da cidade e vagado pelo Mediterrâneo até chegar na Itália e se tornar o ancestral dos romanos. Esta história, na qual Virgílio tomou tradições populares e inspirou-se nas obras de Homero, era um cântico poético cuja história já exploramos nos episódios especiais sobre Troia e sobre a origem de Roma aqui no canal. Quando Jesus tinha por volta de 20 anos e morava em Nazaré, da Judéia, Virgílio estava terminando de compor a Eneida, que também narrava a fundação de Roma por Rômulo e construía o entendimento militar de Roma e sua identidade inclusiva para os mais diferentes povos. O pensamento religioso romano era profundamente pragmático e voltado para o coletivo, imbuído da disciplina e da família paternalista. Eles tinham uma dedicação ao Estado visto como uma versão gigante da família romana e esta lealdade nacional e familiar era expressa no conceito religioso de fides ou fidelidade. O valor de um indivíduo estava em ter honra dentro de seu grupo, de modo que a ideia de salvação individual era estranha em Roma até ser trazida pelas religiões importadas da Ásia. O conceito religioso de relações com os outros era expresso na ideia de pietas, que palavra que deriva do verbo piare, que significa apaziguar, apagar faltas, conjurar um presságio. O pietas tinha origem na ordem natural das coisas, ou seja, filhos deviam fidelidade aos pais. A manifestação religiosa romana tinha duas dimensões, a pública e a familiar. Muito diferente, inclusive, nos deuses, mas que conviviam tranquilamente na comunidade. O culto público expressava o conceito social e tinha raiz comum com todos os povos indo-europeus, cuja sociedade era dividida em três funções, sendo eles a realeza militar, os sacerdotes e os servos. Esta divisão podia ser vista, inclusive, nos conjuntos de deuses dos indo-europeus, representado em tríades de diferentes deuses, prefigurando estas três funções. O legado desta cultura romana, que também era conhecida na Europa celta, nórdica, foi a era medieval, também tripartida, entre nobres, clero e servos. O culto público da época da monarquia romana era liderado pelo rei, chamado Rex Sacrorum, ou rei sagrado, seguido dos Flâminis, que era o equivalente romano dos druidas celtas. Mas os Flâminis eram divididos em especialização, conforme os três maiores deuses, Júpiter, Marte e Quirino. Contudo, a república destruiu o poder do rei e os sacerdotes evoluíram para o que se chamou de Colégio Pontifical, no qual seu alto sacerdote, o Pontifex Massimus, liderava qualquer serviço religioso, nomeava os cargos religiosos e dirigia todas as ordens, sendo o elo entre os deuses e o homem. Várias famílias aliadas se uniam em tribos, ou cúrias, presididas por um chefe chamado Curião, que presidia os banquetes fúnebres. Esta centralização do dogma na figura de um líder que reina sobre Roma foi um legado inquebrável da antiga Roma ao mundo moderno. Além do Colégio Pontifical e das Cúrias, havia as Vestais, uma ordem religiosa feminina destinada a manter o fogo ritual aceso perpetuamente. Vesta é o nome derivado do verbo queimar associado a atividades da lareira doméstica, ao fogo da família que a representava. Aliás, é bom dizer que a ideia de imagens não é original dos romanos, pois eles não faziam imagens destes deuses no início. Os romanos aprenderam a fazer estátuas dos deuses com os gregos. As Vestais eram jovens virgens selecionadas entre 6 e 10 anos de idade e que serviam 30 anos, tendo que se manter castas. Uma Vestal que quebrasse sua castidade era trancada num poço e seu amante morto num suplício. Também havia o Colégio Algural, do qual fazia parte os adivinhos. Mircea Elia, de Antropólogo, afirma que o gênio religioso romano é marcado por esta busca de uma religião menos metafísica e que dê respostas para o aqui e o agora. Por este motivo, o romano preocupado com realidades imediatas era intensamente supersticioso, preocupado com a sorte, presságios e manifestações da natureza. Um nascimento defeituoso, uma estrela cadente, um vulcão eram indícios dos deuses se manifestando de que algo estava errado. No final da república, os romanos tinham livros sagrados, como doutrinas secretas, que eles acreditavam terem sido dados pela ninfa, vegoia ou portages. Um menino que surgiu de dentro da terra tinha aparência de criança e sabedoria de um idoso. Estes livros secretos eram basicamente manuais de interpretação dos raios, que eram entendidos como mensagens dos deuses. O Colégio dos Quinze, ou Quindecêndro, guardava os livros sibilinos, uma obra de adivinhação que teria sido escrita pela Sibila de Cumas. A seguir temos as sodálias, que significa companheiros ou fraternidades que se dedicavam a rituais específicos. Por exemplo, havia sodálias especializados nos ritos de guerra, outros relacionados à agricultura e, é claro, eventos do calendário romano, que estava repleto de festas religiosas. Na antiguidade, o ano romano tinha início em março, mas eles foram mudando e, na época da monarquia, foi instituído o mês de janeiro em honra a Janus, o deus dos começos. Fevereiro veio de Februs, uma divindade associada com a festa de Februa, que significa purgar, associada à palavra febre, e o conceito de que a febre produz suor, calor ou purgação. Depois, o nome foi mudado para Lupercalia, uma festa para espantar maus espíritos e liberar a fertilidade. Em 15 de fevereiro, quando a confraria dos Luperci, vestindo uma tanga de pele de cabra, fazia um sacrifício numa caverna, seguia-se uma corrida ao redor do Monte Palatino, e, segundo Plutarco, eles batiam nas mulheres que se ofereciam aos golpes, crendo que isso lhes daria fecundidade. Este estranho rito era tão arcaico que, já na época imperial, os próprios romanos já não sabiam mais o que significava, mas o praticavam. E por que o faziam, mesmo sem lembrar exatamente o significado? Porque Roma era tradição, e as tradições uniam as pessoas num frenesi social. Em 21 de fevereiro, era a festa da Parentália, quando todo romano levava flores, sal, vinho e pão aos túmulos, prestando culto, e acreditava-se que os mortos vinham estar com eles. No dia seguinte, era promovida a Caristia, uma celebração onde pessoas próximas que haviam brigado, faziam as pazes. E assim, a religião exercia seu papel em conectar as pessoas e dar sentido ao seu mundo. Em março, chegava a primavera, a ideia de um ano novo, e realizava-se a Liberália, uma festa a Liber, uma divindade fálica da sexualidade, que era patrono agrícola. Este era um festejo popular, enquanto no molde da religião estatal, Ceres era a deusa agrícola que recebia sua festa em abril. Liber era mais devasso, Liber estava relacionado à bebida, e com isso foi identificado com Baco ou Dionísio. Em maio, ocorria outra festa aos mortos, a Lemúria, e em junho, a festa a Vesta e Minerva. Vários jogos, sempre com tema religioso, eram realizados em julho, a Apolo, além de uma festa a Netuno, e em agosto, ao Deus Consul. Em setembro, os famosos Jogos Romanos, em honra a Júpiter, onde ocorriam as corridas de cavalo, batalha de feras e teatros. Setembro era um mês muito festivo, em honra a Júpiter, Juno, Minerva, Apolo e Vênus. Muitas destas divindades agregadas da cultura grega via etruscos, que também os adoravam com outros nomes. Outubro, além do sacrifício de um cavalo, mirava-se na família e se honrava Juno e aos penates. E em novembro, ocorriam os Jogos Plebeus, e em dezembro, era um grande mês, onde ocorria, dia 3, a Bonadeia, a festa, a filha do Deus Fauno, e a Saturnália, em honra a Saturno. A Saturnália comemorava o fim do ano agrícola, onde, à semelhança do carnaval, uma folia tomava conta da sociedade. Escravos não precisavam trabalhar e se vestiam como seus senhores. Pessoas se visitavam e trocavam presentes. A Saturnália ocorria dia 17 de dezembro, mas chegou a ser empurrada até o dia 25, que em 270 d.C. foi associada pelo imperador Aureliano ao culto do Sol Invencível, uma religião trazida da Ásia junto com o mitraísmo, o deus indo-persa dos contratos, pactos, guerras e sabedoria misteriosa que veio através dos soldados romanos que serviram na Ásia. As ofertas romanas aos deuses eram sempre materiais alimentícios, do vegetal aos variados animais de rebanho e, uma vez por ano, em outubro, um cavalo. Júpiter era o cosmocrata na visão dos romanos, mas a guerra, essencial no modo de vida dos romanos, era atributo de Marte, enquanto Quirino, um deus arcaico da agricultura, olhava para esse aspecto do serviço. Estes três eram o que chamamos de tríade capitoliana, ou seja, os três deuses mais adorados. Alertamos o ouvinte que trindade é um conceito de um único deus manifesto em três pessoas, de igual natureza, em perfeita unidade. Enquanto tríade que usaremos aqui é como designamos o conjunto de três deuses diferentes, representados num conjunto de seres diferentes, independentes, de diferentes naturezas e origens, reunidos, mas não necessariamente unidos. Os romanos, como todos os indo-europeus, cultuavam tríades de deuses e não trindades. Jamais lhes ocorreu a ideia de um monoteísmo, ou um único deus manifesto em três pessoas. Para os romanos, Júpiter, equivalente dos eus dos gregos, Odin dos nórdicos, do Varuna dos védicos, e ainda de Mitra no oriente, expressava o domínio mágico e jurídico. Como todos os indo-europeus, a força militar era representada pelo próximo poder, a saber, Marte, que tinha seu equivalente estrangeiro em Thor dos nórdicos, ou Indra dos védicos, e o Ares dos gregos. Lembrando também que equivalente não é uma cópia, apenas significa que estes povos têm origens comuns, e que tais crenças remontam aos seus ancestrais comuns. Finalmente, o terceiro papel era de Quirino, equivalente nórdico de Freire, um deus fálico, ou dos gêmeos do oriente, Nassatya, divindades hindus que estavam associados aos cavalos, à medicina e sabedoria. Quirino era o equivalente romano para este arquétipo da fecundidade e prosperidade. Roma era uma sociedade masculina, de deuses masculinos, onde as deusas tinham um papel secundário, e só mais tarde foram ganhando espaço. O famoso filósofo e cientista da religião, George Dumesio, que se especializou em estudar as sociedades tripartidas dos indo-europeus, argumentava que a mentalidade prática dos romanos transformou a concepção artística, mitológica, em história. Assim, o deus Marte, ancestral de Enéas, o guerreiro, luta contra a tácito do povo sabino, característico pela agricultura e fecundidade, temas do deus Quirino. Júpiter sintetiza os opostos, que são complementares, e se fundem num só povo, unindo os latinos e os sabinos, formando os romanos, e formando seus deuses da tríade romana. O culto público de Roma é, em resumo, uma elaboração do culto aos ancestrais. Júpiter, ou Júpater, ou Pai Ju, ou Pai Jafé. Referência aos jafenitas, ou indo-europeus, que realmente existiu, mas não como um deus, e sim como ancestral pré-histórico, real, de todos os indo-europeus, preservado na memória, sob diferentes nomes, e cultuado como seu deus máximo. Marte, Quirino, Rômulo e Remo, existiram, de fato, não como seres sobrenaturais, personagens míticos, mas como ancestrais pré-históricos, memorizados, através da mitologia, reconstruídos, e cultuados. A prova desta interpretação da religião romana, está na própria religião romana, que, como veremos, cultuava os seus mortos e ancestrais. Na época do domínio etrusco, a tríade mudou para Júpiter, Juno e Minerva. Os etruscos já haviam assimilado a ideia da Atena grega, e passaram aos romanos, que a reconheceram como padroeira das artes. Juno refletia a realeza feminina, chamada de Regina, a guerra e a fecundidade expressando o ideal da mulher na sociedade romana, que devia produzir filhos para a guerra. A ideia de que a mulher é do lar, e seu ofício é cuidar dos filhos e do trabalho da casa, devemos ao conceito romano das deusas Vesta e Juno. Contudo, as guerras púnicas ameaçaram Roma de forma tão terrível, que a crise levou Roma a apelar para todos os deuses. O senado, seguindo os livros sibilinos e o oráculo de Delfos, inaugurou uma onda de novos rituais. Foi perto da vitória na guerra contra Cartago, que por sugestão do oráculo de Delfos, Roma trouxe para sua cidade a primeira divindade especificamente asiática, que foi Sibeli. Uma pedra negra simbolizando a deusa Frígia, veio da aliada cidade de Pérgamo, desembarcando em Hóstia e sendo entronizada em seu santuário. No Monte Palatino, junto com sacerdotes trazidos da Ásia Menor, da Grécia veio o culto de Dionísio, ou em Roma chamado de Bacanais. Ísis, a mãe dos deuses egípcios, e cultos esotéricos de divindades do Nilo, também veio para Roma. O Senado votou duras medidas de controle da religião estrangeira, mas Roma, do fim da república, já era incontrolável religiosamente, dado sua imensa quantidade de novos cidadãos escravos vindos de todos os lugares. Roma absorvia a religião para todas as suas cerimônias políticas, tentando controlar todos os aspectos dos cidadãos e reuni-los sob o Estado. O triunfo era um desfile de honra, com premiações, homenagens e rituais religiosos a um general romano chamado dux, termo que originou a palavra duque, quando bem sucedido em uma campanha militar no estrangeiro. No desfile, enquanto ele era ovacionado, um colega sussurrava ao seu ouvido, lembre-se, você é apenas um homem. No lar, o sacerdote era o paterfamílias, que atuava como líder e juiz, mas no período do império, Augusto I, imperador, que já tinha sido pontífice máximos, foi consagrado como paterfamílias do império romano, ou seja, ele era o juiz moral e sumo sacerdote dos romanos, estipulando e aplicando as leis e padrões a todo o povo. Este foi o início do culto ao imperador, que na verdade deveria considerá-lo um mortal, mas cultuava sua essência divina, que após a morte subiria em apoteose, tornando-se um deus. É difícil apontar com clareza para os elementos da crença romana sobre a vida após a morte, já que o que conhecemos dela já estava profundamente influenciada pelos etruscos, que imaginavam uma vida do outro lado, semelhante a esta, mas com regalias, ou influenciados pelos pitagóricos, platônicos e estoicos. Os romanos cultos, em geral, tinham ideias mais elaboradas sobre a pós-existência, muito relacionadas aos filósofos, que consideravam a morte com muita naturalidade, como os estoicos. O romano comum, embora conectado ao império pelo culto público da religião organizada, não se via satisfeito para seus dilemas diários por estes ritos e deuses distantes adorados por imperadores e senadores. O romano comum tinha uma outra religiosidade popular, que se conectava ao culto público através de vesta, a deusa do lar e da família, representada na chama da lareira familiar. Nestes nichos caseiros, adicionava-se imagens dos penates, deuses familiares, que cuidavam da família e recebiam oferta de alimento, oração e velas acesas diante de suas imagens. Um gênio era representado por uma criança alada e nua, como algumas representações medievais de anjos cristãos. A ele se fazia uma oferta no dia do aniversário e se considerava o gênio como o espírito protetor individual de cada pessoa. O gênio também era representado por uma serpente e muitas casas até criavam uma pequena cobra no altar familiar. Finalmente, o que havia de mais próximo do romano comum era os manes, que eram os espíritos de seus familiares mortos, adorados no altar familiar e exorcizados com cuspidas de favas na festa da Lemúria. É o conceito expresso, por exemplo, no filme Gladiador, onde Máximus tem uma devoção por pequenas estatuetas e em suas orações e conversa com seus ancestrais e com a família morta. Roma era uma religião pautada em tradições, que ia incorporando novas tradições, que diluíam a religião dos conquistados e a sintetizava com o modo de ser dos romanos. Eles fizeram isso com todos os povos, com todos os deuses, adicionando muitos deuses ao seu panteão. E o prédio construído no início do império por Marco Vipsânio Agripa, eleito cônsul três vezes, general de Otaviano, era um arquiteto e, inclusive, seu genro, sogro do futuro imperador Tibério. Era um símbolo da Roma imperial de mármore e de todos os seus deuses. E ainda hoje, é a maior obra de uma cúpula de concreto não armado do mundo, com 43 metros de altura. Roma absorveu a todas as religiões, mas encontrou um impasse na inflexível determinação do monoteísmo dos judeus. Até que Roma, desistindo de os assimilar e reconhecendo sua natureza rebelde ao império, destruiu o santuário de Jerusalém e dispersou o único povo e religião que não foi assimilado pelo domínio romano. Entre os judeus, estava um segmento que havia aderido à crença na messianidade de Jesus de Nazaré. Nos próximos quatro séculos, esta nova religião, perseguida de forma oficial pelo Estado Romano, martirizada e escondida nas catacumbas da própria Roma, derrubaria de dentro para fora a velha religião. Convertendo os escravos e serviçais dos nobres, a fé do carpinteiro judeu chegou diante dos próprios Césares. Para bem ou para mal, o império se tornou cristão com Constantino e hoje o panteão pertence à igreja católica e foi convertido na igreja de Santa Maria e dos mártires. De fato, o cristianismo substituiu a velha religião que anteriormente substituía todas as religiões dos povos a que Roma dominou. Mas o cristianismo também precisa ser avaliado, pois com dois mil anos, adquiriu uma série de crenças, tradições e costumes ora inocentes, ora estranhos, a fé dos apóstolos. Nisto vemos os restos da antiga Roma, não nas suas ruínas, mas em algumas ideias que se manifestaram sob nova forma. Amém. 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 Amém.